Música Que isso ta porra? É, vai brincar de tirar a racha, dá nisso filho da mãe Esqueta aí na cabeça, né? Olha o jeito do outro embaixo Dá pra passar aqui uma corrente Dá pra fazer um relógio Dá pra fazer uma idosa na frente Dá 3, 2, 1 Então, daí a minha, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha Eu falei, eu queria só o diabo Eu queria fazer um relógio só Agora ficou em pau, velho Ainda é caro aí mesmo Ae, agora a cabeça É, é, é É É É É 455 Pode ser Que ela ia telar Eu ouvi falar que ela ia telarrada hoje É É O carro aí é de cliente, veio pra revisão Não, não, é zero É zero Zero, deve ser de zero amanhã Cada um É zero, velho É NÃO É Não é O cara é entregar a carta para o filho O cara é o filho do dono, do carro Ele fez isso Não, não foi para o funcionário O filho de quem está gravando Ele vai entrar O papai ia dar para ele pelo dia O cara, aí O seu filho também Não foi? O meu é igual aquela branca Não, ola, ola O seu filho do dono O seu filho do alguém Foram a entertaining Não, não, o cara fez o teste Sim, ele fez o teste É o que que eu tô doando aqui Acabou uma hora aqui É uma hora que a polícia aqui O cara fez o teste aqui O cara fez o teste aqui O advogado tava junto Foi assim Tá zero Venenou, falei? É que deu a impressão que tava... Não, porque sujou É Tchau